O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa tarde, galerinha do quarto ano. Tudo bom com vocês? E aí, como é que vocês estão depois de uma dobradinha de matemática, hein? Com fôlego total para essa aula de língua portuguesa, não é mesmo? Então, eu sou a professora Joyce, essa é mais uma aula de língua portuguesa. Vamos ver a habilidade da aula de hoje? Bom, Borboletas Urbanas, disciplina língua portuguesa, quarto ano, professora Joyce Andrade. O código da habilidade de hoje é EF15LP03, localizar informações explícitas em textos de diferentes gêneros. Então, né pessoal, vocês sabem que para localizar informações sejam explícitas ou implícitas, você tem que seguir os procedimentos de leitura, que nós já falamos muito, galera do quarto ano está craque nisso. Ler com entendimento, parágrafo por parágrafo, retomar o texto se for preciso, grifar as informações, circular palavras que não conhecem e ter uma compreensão, né? Nesse momento, nessa aula, nós vamos falar das informações explícitas. Então, tudo que é explícito é o que está claro, a gente pode ver, localizar facilmente, não precisa ter deduções, você não precisa chegar a uma conclusão, você vai retirar a informação que está clara no texto. E para isso, vamos às reflexões iniciais da aula. Olha só, olha que imagem bonita, hein? Ó, o Andrei gostou, hein? Estou vendo o Andrei aí, achou bonitona a imagem, né? Legal! E os professores aí participando? Ó, a Luna Carolina participando, legal, linda a imagem, a professora Andréia colocou, eu também achei linda, por isso que eu escolhi essa imagem para essa aula. Borboleta, né? Quem não gosta desse bichinho aí que só de olhar ele já traz uma certa felicidade para o nosso dia, né? Ainda mais com flores, jardins. Então, quando a gente pensa nesse bichinho borboleta, a gente já pensa num lugar florido, com plantas, olha que gostoso, em ar puro. Será que o nosso texto tem a ver com isso? Hum, tenho certeza que sim. Vamos ver aí no chat o que tem a ver, o que o pessoal está falando, relacionando a imagem, galera de Mauá presente, Beatriz, isso mesmo. Olha só, o pessoal colocando aí habilidade, muito obrigada aos professores, sempre auxiliando a gente aí. Maria Clara também presente. Então, vamos ao texto. Olha só, esse texto aqui está no Ler e Escrever, ele é do caderno do aluno, do terceiro ano. Mas como é um texto informativo e é um texto legal, eu fiz questão de trazer para vocês do quarto, porque borboletas urbanas, interessante o tema e tem muitas informações nesse texto. As cidades são lugares cinzentos, barulhentos e poluídos, mas elas também têm seus encantos. Um dos mais coloridos animais, as borboletas, alegram os ares das cidades, voando e fazendo malabarismos. Então, mais uma foto bonita, mais uma informação. Então, acho que eu já dei dica do que o texto, de que gênero que é o texto de hoje, hein? O que vocês acham aí? Olha só, vamos ver. Esse texto está no Ler e Escrever, isso mesmo. Olha só, habilidade, estão passando habilidade no chat. Convido vocês, estudantes, a interagirem com os professores de sala de vocês, para poder, para os professores passarem as informações aí pertinentes, essa interação entre vocês aí e a gente é muito importante para a aula. Olha só, será que é um texto de divulgação científica? Será que é um texto informativo? Vamos ver, olha só. Vamos começar a leitura. Apesar de viverem melhor em ambientes naturais, como florestas e campos, as borboletas também são encontradas nas cidades. Bom, então, falando dos procedimentos de leitura, a professora vai realizar a leitura parágrafo por parágrafo, e nós vamos destacando aí as principais informações. Eu já realizei a leitura desse primeiro parágrafo, e eu achei que tem várias informações importantes, olha só. Então, já traz aonde as borboletas geralmente vivem. Então, são em ambientes naturais, e aí, então, elas são encontradas em florestas e campos, mas também nas cidades. Aí, será que é em qualquer lugar da cidade? Vamos continuar a leitura. Costuma-se dizer que onde há plantas, há borboletas. Por quê? Na maioria das vezes, as herbívoras aparecem em todos os lugares onde existe alimento. Então, olha só que informação legal também. Então, as borboletas são herbívoras. Por isso, é importante que as praças, as ruas e os jardins das cidades tenham flores e árvores que, além de alegrar o homem, dão casa e comida para os animais, permitindo que convivam com a sociedade urbana. Então, olha só, no primeiro parágrafo falou que ela também vive na cidade. Mas que locais da cidade? As praças, as ruas e os jardins. Importante relacionar também uma informação com a outra. Vamos ver o que mais. E olha só que outra informação que o texto traz. Que as borboletas também alegram o homem. Dão casa e comida para os animais, permitindo que convivam com a sociedade urbana. Apesar disso, as borboletas brasileiras enfrentam um problema nas cidades. A maior parte das plantas presentes nas ruas usadas para arborizar é estrangeira, ou seja, foi trazida de outras regiões. Em geral, essas plantas estrangeiras não fazem parte do cardápio natural das nossas borboletas. Olha só uma informação que você tem que entender. Então, não é uma informação explícita essa daqui. Essa daqui a gente tem que fazer uma pequena pausa para compreensão. Se está falando dos alimentos, das plantas, das borboletas. Quais tipos de plantas elas comem? E aí está falando que as plantas, as árvores estrangeiras, não fazem parte do cardápio dela. Então, o cardápio ficou claro, aí está explícito o que o autor quis dizer com essa palavra cardápio? Não, né? Então, você vai ter que fazer uma compreensão. Cardápio que remete à comida, já que não faz parte, não faz parte da alimentação dela. Então, essas plantas estrangeiras, até entre aspas, remete a plantas que não são da região. São plantas que foram trazidas ou de outras regiões, ou até mesmo de outros países com climas diferentes, entendeu? Então, essas informações, esse parágrafo, são informações que têm que ser compreendidas. Então, não fazem parte do grupo das informações explícitas, que é o objetivo da aula de hoje. Então, vamos continuar a leitura. Desse modo, os melhores lugares para encontrarmos borboletas nas cidades são terrenos baldios, encostas de morros, quintais e parques com vegetação nativa brasileira. Então, também, muito importante, os lugares onde encontramos borboletas, terrenos baldios, encostas de morros, quintais e parques com vegetação nativa. Então, o que seria essa vegetação nativa? Então, é vegetação própria da região. Continuando, nesses ambientes, há florestas que servem de alimento para as borboletas adultas e folhas para as largatas. Deve-se lembrar de que, quando saem dos ovos, as borboletas são largatas, não têm asas, sendo totalmente diferentes das adultas. Portanto, a alimentação também é diferente. Então, acho que todos os alunos já sabem, né, que a borboleta passa por um processo de metamorfose, que ela nasce do ovo, depois vira largata e depois vira borboleta adulta. E esse parágrafo fala que cada momento da vida dela, ela possui uma alimentação diferente. Então, vamos continuar. As cidades não são os ambientes mais adequados para esses insetos viverem. Então, já sabemos que a borboleta é um inseto. Além da falta de alimento, enfrentam outros problemas, como a poluição e a baixa umidade do ar. Olha só. Então, nós sabemos que na cidade tem esses problemas, a poluição e a baixa umidade do ar. E ele se refere a outros problemas, porque o primeiro problema citado foi o alimento, né, das plantas, que são plantas estrangeiras, que não fazem parte da alimentação delas, que elas não gostam. Continuando, algumas borboletas são resistentes e conseguem sobreviver em ar poluído, como a borboleta do Manacá, encontrada nas cidades. Mas outras não aguentam os efeitos da poluição. Em consequência, existem espécies que já estão extintas ou ameaçadas de extinção, por causa das atividades humanas, que modificam ou destroem o ambiente natural. Então, olha só quantos efeitos a poluição já causou. Então, muitas já foram extintas ou ameaçadas de extinção, muitas espécies. Legal. Então, vamos continuar. Na área urbana de São Paulo, por exemplo, existem apenas cerca de 20 a 30 espécies de borboletas, enquanto nos parques da cidade podem ser encontradas até 300. Então, de 20 a 30 espécies na área urbana. Nos parques já são 300. Legal. Isso ocorre porque a maioria das borboletas se alimenta de frutos que caem no solo e nas cidades existem poucas plantas frutíferas. Os grupos de borboletas que vivem melhor em cidades são os que se alimentam de flores e vivem naturalmente em áreas abertas, como campos. Essas borboletas encontram ambientes ensolarados semelhantes aos campos, nos quintais e nos jardins das cidades. Entre as borboletas urbanas mais comuns encontradas na cidade de São Paulo estão a amarela, a monarca, a amarelo-negra e a borboleta coruja e a maior do Brasil. Olha só, então, aqui também trouxe informações de algumas espécies de borboleta. Várias informações sobre as borboletas esse texto traz, hein? Estou destacando aí as informações consideradas mais importantes. Existem outros exemplos. As largatas de stories, ódios, alimentam-se em embaúbas que podem embaúbas que podem existir em fundos de quintais. As largatas de papilho, escamander, usam magnólias e abacateiros como alimento. A borboleta pseudolicaína marcis é frequente em jardins e se alimenta de várias plantas com flores pequenas. Quando o homem aduba árvores está destruindo, quando o homem derruba árvores está destruindo os abrigos e os alimentos desses insetos. Então, olha só, mais uma justificativa aí no texto. A única maneira de preservar as borboletas urbanas é preservar a vegetação de que se alimentam. Então, olha que informação importante, já que o texto fala sobre as borboletas e cita que as espécies estão diminuindo, estão sendo extintas. Para atrair mais borboletas para as cidades, é importante aumentar a diversidade de florestas nativas, como o cambará e a asa-peixe e arborizar as ruas e parques com espécies nativas. Então, foi falado que há muitas plantas estrangeiras trazidas de outras regiões, então, ele cita algumas espécies nativas como o manacá da serra, o abacateiro, a bananeira e a palmeira, que são alimentos naturais para a borboleta, olha só, que texto rico em informações, hein? Então, ufa, texto cumpridinho, hein, pessoal? Vocês ainda estão aí? Olha só, que legal, isso mesmo, muitas informações, realmente, professora, olha só, legal. E os alunos aí, vão dando o nome dos alunos que estão ligadinhos aí na aula, hein? Porque texto informativo é assim, a gente vai circulando algumas informações para poder ler, entendeu? Então, é mesmo fazer uma leitura, fazer uma releitura, então, tem que ter paciência na hora de ler, ler com calma, prestar atenção, parar, refletir sobre o parágrafo que você acabou de ler e poder localizar as informações. Será que vocês vão conseguir aí me ajudar a localizar as informações? Um texto cheio de informações, rico de informações e informações muito legais sobre esse inseto, né? Então, continuando, vamos realizar a compreensão do texto, você terá que completar as frases retiradas dele com as informações explícitas que localizou. Então, alguém coloca, o Samuel e a Ana Carolina estão ligadinhos na aula, que, qual informações aí que vocês acharam mais legais, mais legais aí que estavam no texto. Eu achei referente às plantas, que eu não sabia que tinha um, ele tinha um cardápio próprio, assim, que eles gostavam de comer, as borboletas gostavam de comer certas espécies de plantas e outras não. Achei bem legal. Olha só a Riana falando que adorou o texto porque ama a natureza, aluna da professora Bárbara, legal. Luísa, Jorge, João, Yasmin, Ana, Júlia, ligadíssimos na aula, professora Angelita, que legal. Obrigada aí, professora Luciana. Luciana, sempre presente aí, dando dicas no chat. E o chat está bem legal agora que os professores sempre podem mostrar, né, para os alunos o respeito ao próximo, muito legal mesmo. E aí, agora vocês passam a informação para a gente dos alunos e a gente fala aí, ó, aluna Júlia diz que está gostando muito do texto, legal, professora Valéria. Então vamos lá, pessoal? Então a atividade é a seguinte, retirei algumas frases do texto e aí estão faltando algumas palavrinhas que complementam as informações. Então quem ficou ligadinho aí vai saber pelo contexto, pela compreensão do texto, as palavras que faltam. Então eu trouxe um banco de palavras, lembrando que temos alunos em todos os momentos, todas as fases de aprendizagem, mesmo no quarto ano, né? Então nós trazemos atividades de diversas formas, mais desafiadoras para um, menos desafiadoras para outros, então aula após aulas vamos variando a metodologia. Então vamos para a primeira questão. Então essa foi uma frase retirada do texto. Apesar de viverem melhor em ambientes naturais como E, as borboletas também são encontradas nas cidades. Então aqui vamos para o banco de palavras. As palavras que estão aqui no banco de palavras são floresta, trinta, poluição, ruas, vinte, campos, alegrias e praças. Então olha só, apesar de viverem melhor em ambientes como, qual será as informações que mais se encaixam aqui, as palavras que mais se encaixam para completar essa frase, hein pessoal? Vamos ver, essa frase aqui se remete aos ambientes naturais que a gente comentou que a borboleta vive. Então das palavras que estão aqui, quais seriam ambientes naturais? Já vamos falar, florestas, campos e praças, seriam essas? E aí se voltássemos ao texto, nós poderíamos ver que as palavras que estão faltando aqui seriam florestas, e campos. Acho que se encaixam bem essas daqui, hein? Então são os ambientes naturais que as borboletas são encontradas. Então vamos descartar essas daqui, porque aí fica bem mais fácil de ir verificando as próximas. Legal? Olha só, a aluna Beatriz da professora Célia acertou, isso mesmo. Quem foi anotando aí as dicas durante a leitura? Vamos lá. por isso é importante que as pontinho, as pontinho e os jardins das cidades tenham flores e árvores que, além de pontinhos, o homem dão casa e comida para os animais, permitindo que convivam com a sociedade urbana. Então vamos para a primeira parte. Por isso é importante que as, as quem, pessoal? será que está falando de um lugar? Será que é as borboletas? Aqui no banco de palavras não tem as borboletas. Então, seriam, olha só, já estão falando aí que poderia ser praças. Olha a professora Silvana colocando aí, professora Silvia. Isso, obrigada professora. Então vamos completar. As praças. E o que mais? Se estamos falando das praças, que outro lugar se encaixa com a palavra praça? Fica fácil aí, isso mesmo, as ruas. Então vamos lá. E os jardins das cidades tenham flores e árvores que, além de, olha só, aqui está alegrias, mas seria, a palavra que está no texto é alegrar, né? Então, que além de alegrar, o homem dão casa e comida para os animais, permitindo que convivam com a sociedade urbana. Legal. vamos para mais uma. Agora ficou fácil, hein? As cidades não são os ambientes mais adequados para esses insetos viverem. Além da falta de alimento, enfrentam outros problemas como pontinhos e a baixa umidade do ar. Essa ficou muito fácil, hein? Porque o principal problema, a professora Juliana, o professor Leandro, já colocaram aí. Quais são os nomes dos alunos que estão respondendo? olha aí, a palavra, é, a palavra alegrar, isso mesmo, completei na outra, no outro slide. Vamos ver o nome dos alunos que acertaram. Isso mesmo, é poluição, a palavra que mais se encaixa. Deixa eu tirar aqui do quadro, porque agora a última vai ficar fácil para vocês, hein? poluição e baixa umidade do ar. Problemas da cidade, Brenda, Frederico, Isabela, Júlia, Gabriela, todos acertaram. Cíntia, olha só, que legal. Então, vamos para mais um, essa última, ficou muito fácil para vocês. Olha só, Esther também acertou, Caroline, Enzo, vamos ver, os alunos da professora Luceia estão participando, parabéns aos alunos que estão interagindo com a professora, Pedro Guilherme também, Kaique, Elisa, Alésio, legal. Então, vamos lá. Na área urbana de São Paulo, por exemplo, existe apenas cerca de pontinhos, há pontinhos de espécies de borboletas. Então, se não tivesse o banco de palavras, nós voltaríamos no texto para lembrar de quantas espécies são, enquanto nos parques da cidade podem ser encontradas até 300. Isso ocorre porque a maioria das borboletas se alimentam de frutos que caem no solo e nas cidades existem poucas plantas frutíferas. Então, no quadro só restou de 20 a 30. As duas palavras que restaram. E a aula passa muito rápido, do pessoal. Paola, Alexandre, também acertaram. Parabéns aos alunos que estão participando. Muito obrigada, Ana Lívia, da professora Bruna, sempre presente a professora Bruna, legal, Lucas, Stephanie. Isso mesmo. Então, hoje nós falamos sobre... Hoje tivemos a oportunidade de ler e compreender texto informativo e localizar informações explícitas. falamos dos procedimentos de leitura, realizamos a leitura de um texto informativo. Fica aí o formulário de avaliação desta aula que sempre, sempre é preparada, elaborada, com muito carinho para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão. Até mais! Estudar é para todos. TV Educação e Centro de Mídias da Educação